Galerinha, é o seguinte, eu tô no começo do vídeo pra fazer um super desafio com vocês O desafio é vocês deixarem o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar a palavra secreta Que é Instagram, tá? A palavra secreta é Instagram, então quem comentar Instagram vai ganhar coraçãozinho no comentário E outra coisa, gente, aproveitando que a palavra secreta é Instagram, eu vou mandar um salve pra algumas pessoas que me seguiu lá no Instagram E também curtiram a minha última foto lá e comentaram, né? Deixa eu ver aqui agora, deixa eu abrir aqui agora, né? Tô abrindo e um salve pro Davi Mendes, um salve pra Maria Um salve pro Bruno Ilk, um salve também pro Antônio Henrique, um salve pra Yane, Vi Santos, um salve também pro Kevin de Jesus E pro... e pra Nalda Pereira, tá? Um beijão, meus lindos, muito obrigado de verdade por ter me seguido lá, tá? Eu amo todos vocês, meus amores, meus amores, seguidores Enfim, gente, olha só, eu tô aqui no mundo da Sarah E... galera, olha, minha voz tá um pouquinho rouca aqui, né, mano? Por quê? Por quê? Eu vou explicar pra vocês por que minha voz tá rouca, né? Eu já falei isso em alguns vídeos, tá? E eu quero que vocês verem um comentário agora e comentem por que minha voz tá rouca, tá? Eu quero que vocês adivinhem aí Quem assistiu os vídeos aí que eu postei vai saber o que que é, hein? Vai saber o por que minha voz tá rouca Então, se você não sabe, é porque você tá desligado aqui do canal, né? Enfim, vamos lá Oi, tudo bem, bebê? Oiê! Melhor agora, né? Melhor agora de verdade, galera Inclusive, mano, eu tava pensando aqui agora, eu tava olhando pra essa piscina E, galera, a piscina, ela tem água, né? Aí eu pergunto, de onde será que vem a água, galera? Sério, porque, tipo, não dá pra entender Por exemplo, ó, eu vou mostrar pra vocês a praia Isso aqui é uma praia A praia, ela tem água Mas onde que vem a água toda aqui, sabe? Tipo, sei lá, velho, da chuva, do céu Eu não sei Eu não sei de verdade, eu não sei explicar Então já vai nos comentários e comenta água, tá? Comenta água, porque água é bom Inclusive, beba água e se hidrata Que bom, bebê, temos que falar sério Eita, eita Sério, tipo, de verdade mesmo? Eita, meu Deus Ela falou que precisa falar muito, mas muito sério mesmo, né? Mas vamos ver Mas sério dessa vez Sem troll Ó, ó Vamos ver Bom, espero que seja Sem troll mesmo, viu? Porque, meu Deus do céu Porque vocês estão vendo que a Sarah, ela tá me tornando bem pesado Então eu vou ficar bem ligado aqui Porque, sei lá Sei lá, vamos ficar bem ligado aqui agora, né? Enfim Ei, meu celular, toca Deixa eu tocar Deixa eu tocar Quanto tempo que nós nos conhecemos? Ah, galera Pra ser sincero Tipo, que eu conheço ela Faz, na verdade Eita, meu Deus do céu É porque eu já conhecia ela antes, né, gente? Antes de eu fazer aquele vídeo lá e tudo mais Eu já conhecia ela antes, né? Que ela era escrita e tal Bom Faz, é... Um ano Um ano e alguns meses, né? Um ano e... Deixa eu ver Alguns meses E acho que dez meses, né? E acho que um ano e dez meses, eu acho, né? Exatamente Exatamente Se ela ver esse vídeo aqui É, acho que ela vai, né? Enfim Não lembra? Nossa Ok, então Mas sério Não, não Eu lembro sim Mas é que, né? Eu sou meio ruim com data E nesse exato momento que eu estou agora Não tem como eu lembrar de nada Eu não sei nem qual que é meu nome Quer ver qual que é meu nome? Eu não sei qual que é meu nome Então vai nos comentários e pergunte aí qual que é meu nome Porque eu sei qual que é meu nome Enfim Ok, então Mas sério Hoje quero te contar tudo sobre O que está acontecendo Ai, meu Deus O que será que está acontecendo? Eita Mas O que está acontecendo? Eu não estou entendendo, querida Querida Ah, você não está explicando direito Tipo, o que está acontecendo Cem por cento real Sem mentiras Ah, entendi Ó, um salve para a Stephanie Neves Um beijão Ela acabou de me mandar uma mensagem aqui Então, ó Tá vendo? Se vocês me seguirem no Instagram Do nada, vocês podem ganhar um salve aleatório Não sei Né? Enfim Vou colocar tudo no papel Ah, limpo Nossa Ela está falando Mano Eu estou já desconfiando Tá bom Nossa Ok Eu agora Estou muito curioso Ela falou Sério Estou com medo da sua reação Não, não precisa Ter medo Pode me falar Tá Ela me chamou ali Vem Meu Deus do céu Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos chegar aqui perto dela Deixa eu sentar Deixa eu sentar de novo E o que vocês acharam Dessa cadeira Agora na nossa vista Vocês acham que é uma coisa boa Vou colocar suquinho aqui também Para a gente Suquinho para todo mundo Enfim Você me conhece por Sara Sim 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 Então Meio que Ah 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 Esse Ah Galera Esses pontinhos aí Ah É meio Né? Pá É meio Pá Enfim Então Ah É Eu uso a conta da minha irmã Como assim? Como assim? Como assim? Bom Enfim galera Ela falou assim que Sabe Eu gosto de usar esse nome Porque eu sempre gostei mesmo Ah Tá Pé Pé Eu tô entendendo aos poucos Vamos ver até onde ela vai chegar Eu tô tentando entender E queria que meu nome fosse assim Talvez em outra vida Eita Meu Deus do céu Mas o que eu quero falar Ah O que que ela quer falar? É que Hum Tá Ah tá Vamos ver o que que é galera Meu nome de verdade Ah Ela vai falar o nome de verdadeiro dela Pera aí Você quer saber? Sim Sim Quero muito Nossa Pera aí Eu vou explicar pra vocês também Eu não sei se vocês estão entendendo direito Mas calma aí Marjorie Ah Seu nome É Marjorie Tipo Na vida real E nos jogos São Sarah Ah Ah galera Entendi Sério mesmo Sim na vida real Ah Ah galera Então eu entendi Eu entendi Que legal Que legal Nossa Seu nome É muito lindo E galera É a mesma coisa que mim Sabe um apelido assim É a mesma coisa que mim Tipo Aqui vocês me conhecem como Chuck Tudo mais O meu nome no Minecraft É até de Chuck Mas na vida real Eu me chamo Clayton E a mesma coisa que ela Ela aqui no Minecraft Se chama Sarah Mas na vida real Ela se chama Marjorie Então Caraca que legal Nossa Sério Eu tô Impressionado Ela falou assim Você não fica bravo não Tipo Eu uso esse nome Só pra jogar Não Eu não fico Bravo Até porque Eu também Uso meu apelido Que é Chuck Então Sarah É só um apelido Dela galera Entendi Caraca que legal Então ela contou Toda a verdade Nossa Galera Eu fiquei muito preocupado Porque eu achei Meu coração acelerou Aqui quase sei pela boca Porque eu achei Que ela ia falar Alguma coisa mais séria Ou até mesmo Que ele iria me trollar Mas ela só falou O nome verdadeiro dela Caraca que legal Galera Eu gostei Comenta aí nos comentários Marjorie Comenta Marjorie Nos comentários Porque é um nome Muito bonito Enfim Ela falou Nossa que bom Bebê Fico feliz Agora você sabe Tudo sobre Meu maior segredo Com você Me dá um beijo Que linda Gente Vou te dar um beijo Vem cá Pra comemorar Vem cá O recomeço Tá Ó Aê Pronto Beijo lindo Beijo maravilhoso E pra quem não sabe Falando em beijo A Sarah ela vê Aqui em casa Tá bom E acho que vocês já assistiram Esse vídeo Se vocês não assistiram Ou tá passando o card em cima Ou tá aí no canal E procura E galera Sim galera Eu fiz um desafio E tem um spoiler de beijo Na vida real Então Não sei Se você não assistiu Assiste aí Porque tá legal Esse vídeo Tá muito legal É Nossa que gostosinho Me chama de Marjorie Tá Tá Olha Eu vou te chamar Pelos dois nomes Tá bom Porque galera Tipo assim Ela gosta de ser chamada de Sarah Mas também o nome dela É Marjorie Então As vezes eu vou chamar ela de Sarah As vezes eu vou chamar de Marjorie Mas as duas são uma pessoa só Então tudo bem É a mesma coisa que Tipo Meu nome é Chuck Quer dizer Ó Eu já falei que meu nome é Chuck E minha apelida é Clayton Mas na verdade Meu nome é Clayton E minha apelida é Chuck Então tipo Vocês mesmos me chamam por Chuck Mas tem algumas pessoas Que me chamam por Clayton também Entendeu Enfim Pode ser bebê Me chama como quiser Na verdade Eu vou te chamar De amor da minha vida Eita Meu Deus do céu Mas enfim Galera O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado E agora Eu e vocês Sabem todas as verdades aqui Né Então Cada dia que passa Eu tô cada vez mais Me apaixonando pela Sarah Ou Quer dizer Pela Marjorie Um beijo Até os próximos vídeos E A gente se vê Nos próximos capítulos Tchau Até o próximo Programação comercial Tchau Tchau